Muito bem, amiguinhos, a Honda acabou de atualizar o seu sistema Smartphone Voice Control para as motos de alta cilindrada. Todas elas têm esse painelzão bonito em TFT, conexão com o celular via Bluetooth. E agora a galera do iOS vai poder estar dentro da tecnologia a partir da versão 14, tá bom? Honda Smartphone Voice Control para você gerenciar suas chamadas telefônicas, alerta de mensagem recebida. Temos aí navegação integrada, telemetria da moto, tudo na palma da mão, tudo controlado por um direcional no punho esquerdo. Então você não se desconcentra em nenhum momento da sua pilotagem, não tem que tirar a mão do guidão, nada disso. Tudo controlado pelo punho esquerdo pequeno direcional. Honda Smartphone Voice Control, tecnologia da Honda para você estar conectado também aí quando você andar de moto. E essa tecnologia é comandada pelo sistema, pelo aplicativo Honda Road Sync. Baixou, está dentro, está conectado, tudo atualizado, valendo aí esse sistema Honda Smartphone Voice Control para as motos de alta cilindrada, as motos que têm mais tecnologia embarcada. Pintando novidades, gente, se fala, segue o jogo, beijo grande, beijo do Bill.